Oi gente, eu sou Tati Serafim e este é o canal Salto Alto. Mais uma vez estamos aqui abordando temas direcionados a nós mulheres. E hoje nós vamos falar sobre a autoestima feminina. Algo bem atual e que tem trazido muitos transtornos para algumas mulheres que não conseguem lidar ou não conseguem ter essa autoestima que possa possibilitar que elas tenham boas relações. E hoje para falar desse assunto eu recebo aqui no estúdio uma treinadora comportamental que também é terapeuta. E ela vai tirar algumas dúvidas, bater um papo com a gente e dar orientações como a gente pode trabalhar a nossa autoestima. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo que o programa canal Salto Alto já está no ar. E como eu disse, recebendo aqui hoje em nosso estúdio a treinadora comportamental e também terapeuta Mayara Mendonça. Bem-vinda Mayara. Obrigada Tati pelo convite. Eu que agradeço pela sua presença aqui. E eu tenho certeza que você vai ajudar não só eu, como você já ajudou uma vez, né? Mas todas as mulheres ou boa parte delas que estejam nos assistindo, nos acompanhando na TV sim ou pela internet. Eu falo que a minha missão no mundo é essa, né? Ajudar as pessoas a se desenvolverem. Ai que bom. E gente, eu trouxe a Mayara aqui porque eu participei de um treinamento que a Mayara fez, né? É um treinamento mais mulher que é desenvolvido por ela, porque ela é treinadora comportamental. E que fez muito bem pra mim, principalmente nessa parte da autoestima. É por isso que eu trouxe ela aqui e pra gente falar exatamente desse assunto, né Mayara? Você tem percebido que a autoestima, trabalhar com isso, tem sido mais intenso no seu escritório, quando você atende as pessoas que te procuram, que buscam o seu trabalho? Você já percebeu isso? Sim, Tati. Quando a gente fala de autoestima, né? No geral, a relação que as pessoas têm, às vezes, é só com como eu me vejo, como eu olho pra mim mesmo, se eu me sinto bem, se eu me sinto mal perante algumas situações. Só que essa relação que eu tenho comigo mesma, né? Essa autoestima mais profunda, essa estima como eu me trato, né? Como é que é o meu diálogo interno comigo, como eu me vejo. Essa relação interna, ela vai impactar na vida da pessoa em todas as áreas. Eu sempre ponho a pessoa pra pensar, quando ela tá em desenvolvimento, que não existe mundo exterior, né? Só existe mundo interior. Então, o que você vive aqui fora, é reflexo do que você vive dentro. E se você não tá bem com você mesma, reflete nas outras coisas, inclusive nos relacionamentos. Total. Eu falo que os relacionamentos mais íntimos, são aqueles que mais nos expõem pra nós mesmos. Só que, às vezes, eu passo a vida achando que o problema tá no outro, ou que se eu cuidar, que o outro mudar, né? Algo na minha vida vai mudar. É totalmente o contrário. Tudo que você quer resolver fora de você, você trabalha dentro de você. É um trabalho de dentro pra fora, sempre. E o que que causa essa baixa estima, assim, de uma pessoa? O que que você percebe, assim, você como profissional dessa área, tem percebido que... Quais são as principais causas disso? Sim, nós temos causas muito profundas relacionadas principalmente a impactos que essa pessoa passou na primeira infância, né? Então, emoções muito fortes que foram experimentadas de um jeito negativo e ficou aquele registro emocional inconsciente. Que a pessoa passa a vida, às vezes, sem saber o que causou nela que ela baixa estima. Além disso, a gente tem as crenças por repetição. Algo que a pessoa vai vivendo repetidamente, repetidamente, e aquela crença se instala também. E isso vem através de um diálogo interno ruim, né? Essa pessoa, ela não é amiga de si mesma, ela é muito autocrítica, ela critica os pequenos erros, ela critica os movimentos que ela faz na vida, ela critica a própria... Ela olha pro espelho, né? Em vez dela olhar o que que eu quero melhorar, onde eu posso começar a me cuidar, né? Nesse contexto, não. Ah, não tá bom isso, não tá bom aquilo, tá vendo? Você não tá no corpo que eu queria e tal. E começa a se auto-sabotar constantemente. Tudo isso começa no padrão de pensamento que a pessoa tem. E você percebe isso, que a pessoa tem essa baixa estima? Quais atitudes que ela tem, assim, no dia a dia que você pontua, assim? Não só essa questão de se olhar no espelho e ver. Mas existe, de repente, uma fala, uma atitude em casa ou no trabalho, que você percebe que a pessoa, poxa, essa pessoa tem problema de auto-estima. A grande parte das pessoas que tem esse problema de auto-estima, eles têm muito receio, muito medo do julgamento, do que que o outro vai pensar. Às vezes, algumas até acham que não tem. Só que quando você vai fazendo esse trabalho de autoconhecimento, ela vai percebendo como que ela age e toma atitudes preocupadas com o que que esse outro vai pensar. geralmente são muito vítimas, muito dependentes, tem dificuldades, N dificuldades nos diferentes tipos de relacionamento, seja com amizade, trabalho, cônjuge, relação afetiva. Até com filho tem dificuldade. Pessoas que têm auto-estima baixa têm muita dificuldade de falar não, de se posicionar. Com medo desse próprio julgamento que você está falando. Porque eu faço tudo para que, de algum jeito, me aceitem ou gostem de mim. E aí, se eu não tenho essa auto-estima desenvolvida, eu fico com medo de te dar um não em alguma coisa que eu não queira. E, de repente, você fica chateada ou não gostar de mim mais assim como eu gostaria que você gostasse. E aí, eu fico inventando histórias para justificar aquele não que eu te dei, para que você não interprete mal. Então, assim, é muito cansativo para a pessoa conviver com esses sintomas. Sim, e talvez é cansativo até para quem convive com ela também, né? Sim. É porque eu sempre tenho que ficar agradando a pessoa, passando a mão na cabeça. Medindo as palavras. Medindo as palavras, elogiando. Se torna uma pessoa milindrosa de se lidar, né? E aí, não é só aquele perfil mais tristinho, mais vitimista. Eu também tenho a pessoa que tem auto-estima baixa e que tem um perfil mais agressivo, né? Uma coisa não impede a outra. Entendi. Então, eu voltei desde aquele mais milindroso, mais cabisbaixo, quanto aquele mais agressivo e que também não tem auto-estima tão boa. E o que você diria, assim, que a gente pode começar a trabalhar dentro da gente, mesmo que a pessoa não identifique que ela tem uma auto-estima baixa, mas acho que é sempre bom a gente estar se autoconhecendo mesmo, né? O que você poderia dizer, assim, para quem está nos assistindo, que a gente possa fazer que nos ajude a trabalhar essa auto-estima? Primeiro, é identificar isso, né? Olhar, assim, quais as áreas da minha vida que, de repente, não estão andando da forma que eu gostaria que tivessem, né? Às vezes, a pessoa tem um relacionamento que é difícil. Às vezes, a pessoa não consegue tomar decisões dentro do trabalho. Não consegue se posicionar perante algumas situações, né? Olha para o espelho e nunca está feliz com aquilo que vê. Quando comete um erro, por menor que seja, vira para ela mesma, né? No diálogo interno, tá vendo? Você errou de novo, você não faz nada certo. Ou exalta muito esse erro, né? Às vezes, a outra pessoa nem percebe e ela acaba exaltando muito. Se explica demais em muitas situações, né? O medo de ser julgado ou rejeitado faz, muitas vezes, que aquela pessoa esteja em ambientes que ela não gosta tanto. Opte por escolhas que não façam tanto sentido para ela, né? Às vezes, eu dou muito o exemplo da pizza. Ah, você vai e sai para comer pizza com a turma, ok? E aí, perguntam qual o sabor que você quer. Geralmente, essa pessoa que tem dificuldade de fazer ou não, o ótimo é baixo, ela vai falar assim, ah, o que vocês escolheriam aí, tá bom. Qualquer uma serve, né? E aí, ela vai comer sempre o sabor que o outro está escolhendo. E não o que ela gosta. E não o sabor que ela gostaria de provar. Entendi. E quando eu não escolho o sabor que eu quero, eu tenho que engolir o sabor que vier. E isso vai para a vida, né? Vai para a vida, em todos os contextos. Entendi. E você falou assim, de observar. Sim, observar em que isso está me afetando. E como que eu posso trabalhar isso? Não, começar a dizer não, por exemplo. Como dizer não sem ser autoritária? Porque eu lembro que você falou muito disso no treinamento, né? Não é porque a gente vai aprender a falar não que a gente vai precisar ser autoritária, sair passando por cima de todo mundo. Não é isso. É um equilíbrio mesmo, né? Exatamente. Porque eu tenho que trazer a minha essência feminina à tona, né? E aí, hoje, com o termo até que tem no seu blog e tudo, né? Desse empoderamento feminino, muitas mulheres confundem essa história de empoderamento feminino. Com autoritarismo, né? E aí, quanto mais autoritária ela fica, quanto mais empoderada, né? No sentido mais duro da palavra, mais ela dificulta as relações que ela tem, em vez de harmonizar e melhorar. Então, o que é ser empoderada? É ser você na sua essência e estar livre e totalmente feliz com isso. De bem com isso. De bem com isso, né? Ah, eu sou feliz, mas às vezes tem gente que passa uma felicidade que na verdade não é aquilo que ela está sentindo. Não é aquele feliz vão ter que me engolir, né? É, tomei uma decisão, mas eu preciso estar bem com isso, estar em paz. Tomei decisão, é isso que eu quero ir, né? As coisas têm que acontecer na nossa vida de modo fluido, né? De modo que eu decida por algo e aquilo me dê paz. Sim. Então, se eu disser um não e eu estiver em paz, se fizer sentido pra mim, né? Porque toda vez que eu digo sim pra alguém querendo dizer não, eu tô dizendo não pra mim, né? Eu tô anulando a minha essência, a minha vontade, a minha personalidade pra atender o outro. E toda vez que eu dou esse sim pra fora e esse não pra dentro, isso vai me corroendo aos poucos. Porque não sou eu, né? É um papel que eu tô interpretando ali porque a minha autoestima não tá tão bem resolvida. Ou até o contrário, né? Você disser não e também, igual você falou, não ficar bem consigo mesma não vai fluir, né? Exatamente. E você falou a questão de falar não, mas o que assim que eu posso... Ah, me olho no espelho e não gosto de nada, mas eu tenho coisas que eu posso gostar de mim, né? Todo mundo tem qualidades, tanto físicas quanto psicológicas, né? O jeito da pessoa, as qualidades dela mesmo enquanto ser humano. O que você diria, assim, da gente tentar enaltecer isso de bom que a gente tem? Um exercício inicial, né? Que você, mulher, pode começar a fazer é se criticar menos e se elogiar mais. Por exemplo, a cada uma crítica que você fizer pra você no dia, se dê três elogios. Porque aquilo que você foca, né? A gente trabalha muito isso, cresce. E se você tem focado só na sua parte negativa, só naquilo que não te agrada, é mais daquilo que você vai ver. E talvez você tá deixando de pôr o seu foco em tantas outras coisas positivas que você tem. Aí a gente tem que trabalhar a mudança de padrão de pensamento, a quebra de várias crenças negativas que você tem a respeito de você mesma, pra que você possa retomar o seu poder pessoal. Porque, Tati, a gente estuda na área do comportamento humano que, na essência, todos nós somos amor. Sim. Todos nós nascemos pra, até, Jesus traz isso na Bíblia, né? Pra ter vida e vida em abundância. E se eu não tô tendo essa felicidade interna, essa paz interior, algo está errado. Algo precisa ser trabalhado. Eu falo que, hoje em dia, as pessoas confundem muito o que é comum do que é normal, né? Com certeza. Então, é comum pessoas não terem autoestima boa. É comum relacionamentos que vão ter vários problemas. São abusivos. São abusivos. É comum as pessoas trabalharem com aquilo que não gostam. Mas não é normal, né? O normal é você ser feliz. O normal é você ser feliz. O normal é você ter uma relação de qualidade. O normal é você olhar pra você, conversar com você e sentir paz ao se relacionar com você mesmo. O normal é você dar abertura pra você descobrir uma carreira, algo que te faça mais feliz, que tenha a ver com você, né? No meio do seu caso. Talvez, no passado, você já trabalhou com algo que não se identificasse tanto. E hoje, você se deu a oportunidade, através do seu desenvolvimento pessoal, de estar fazendo o que você gosta. Sim. E, como você disse, as coisas vão fluindo, né? Quando você faz aquilo que você gosta, quando você acredita em você mesmo, as coisas vão fluindo gradativamente. Porque as suas decisões foram internas. Sim. Não foram externas. E essa parte da autoestima, que eu, desde o começo a gente tá falando, impacta diretamente nas relações, né? A gente poderia aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas eu vou te pedir um tempinho pra gente ir pro intervalo, que a conversa aqui já tá rendendo, nosso tempo é curto. A gente vai pra um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, conversando mais com a Mayara Mendonça, sobre a autoestima feminina, né? E o que isso impacta nas relações. A gente volta já, é um instante só. Já estamos de volta com o programa canal Salto Alto. E hoje falando de autoestima feminina. Qual o impacto que isso traz nas nossas relações? A gente tá aqui conversando com a Mayara Mendonça, que é treinadora comportamental e também terapeuta. Trabalha essa parte do coach também, né Mayara? Também. A gente tava falando no bloco anterior, sobre a gente se elogiar mais, né? Você até citou, faço uma crítica, pra cada crítica faço três elogios. Não é a gente achar que não possa melhorar, mas é a gente enortecer aquilo que a gente tem de bom, né? Às vezes, várias pessoas ao seu redor dizem, nossa Tati, como você fala bem, por exemplo, né? Você apresenta legal, aí você não sabe nem receber um elogio. Se você tem dificuldade de receber um elogio, é possível que a autoestima seja baixa. Sim. Porque é assim, ah, obrigada, falo bem mesmo. Sim, não é? Ai, que bom, é uma coisa que eu gosto de fazer, meu trabalho, faço com orgulho e tal. Então, assim, começar a receber esses elogios, começar a não ficar se explicando por aquilo que você não tem que se explicar. Sim. Recebe, é seu, né? É um trabalho, é um esforço, é uma dedicação que você tá fazendo. Então, opa, tô merecendo, parabéns, você deu mais um passo, você fez mais uma conquista. Hoje você melhorou mais um pouquinho. A única pessoa que você precisa competir é com você mesma, né? Entendi. Pra cada dia você se tornar uma versão um pouco melhor daquela que você tem sido. E sem se martilizar, sem se chicotear, né? E com leveza, ah, hoje eu vou dar um passo a mais, hoje eu vou tomar uma decisão a mais, hoje eu vou dizer um não a mais, hoje eu vou cuidar do meu cabelo um pouco mais, né? Então, assim, com leveza e com auto-amor. Sim. Desenvolver esse auto-amor é muito importante. E às vezes, eu falo isso porque eu tenho isso também, você falou de dificuldade de receber o elogio e de achar que eu realmente mereço, né? Eu fiz por merecendo. Sim, eu já me peguei em situações que, poxa, hoje eu tô melhor do que aquela amiga minha, tal. Será que eu mereço ser, né? Às vezes você quer se colocar, né? Inferior àquela pessoa. Aí você vê. Não, por que eu tô melhor do que aquela? Aí você vê, usou uma referência externa. Sim. Alguém. Alguém. E não usou uma referência tipo, eu tô melhor do que a Tati de um ano atrás. Sim, isso aí, verdade. Então, eu olho pra Mayara de um ano atrás, eu não olho pra outra pessoa, pra outro dia, né? Pro Instagram que tem a foto mais bonitense que a minha, pra aquela que só, quem tem mais seguidores, igual no meu caso, nem mais seguidores, né? Ah, falando que tem 100 mil seguidores, então ele é mais importante do que eu que tenho dois? Não! Né? Por favor. Sim, cada um tem o seu... Uma estratégia, um porquê diferente, né? Um trabalho, um público. E falando nisso também com relação aos nossos pais, né? Porque essa questão do merecimento, poxa, por que que eu tenho mais coisas, que eu conquistei mais coisas que o meu pai, que a minha mãe? Aí, às vezes, a gente fica assustada, né? Fica até com vergonha de ter uma coisa melhor do que o nosso pai teve, né? Então... Essa crença aí impacta muito até nas crenças de prosperidade mesmo, né? Sim. Que é essa questão de honrar os pais, em algum momento eu não poder ser maior que eles, né? E aí, trabalho, né? A gente tem que honrar a hierarquia, pai, mãe, de respeito, né? A ordem familiar. Sim. Isso aí, respeitar aí tudo, agora as demais coisas... Não, que bom que hoje eu tô melhor que o meu pai e minha mãe, que eu posso ajudar eles, ajudar os meus irmãos, eu posso, né? Proporcionar algo mais. Isso, mostrar pra eles um exemplo bom, né? Dentro da família de prosperidade. Tem uma referência legal dentro da família, é outra coisa. No treinamento Mais Mulher, a gente trabalhou muito, né? E você pode passar por isso, essa questão de uma comunicação mais assertiva com você mesmo e com os outros. E como que isso impacta na relação que você tem com você, nas suas relações de trabalho, nas relações que você tem com relacionamentos afetivos, familiares. A gente entende como existem várias linguagens diferentes, né? De amar, se sentir amado, por exemplo. A gente fala muito sobre os perdões que a gente precisa liberar, né? Enquanto a gente não perdoa o que é preciso perdoar, a vida não prospera. Então, no trabalho terapêutico e no treinamento comportamental, a gente vai limpando e reorganizando todas essas questões emocionais pra que a pessoa tenha essa liberdade interior, essa autoestima melhorada, essa mudança dessa qualidade de vida, né? E ela entenda que existem vários caminhos melhores que ela pode seguir. Entendi. Quando você fala de perdão, isso pode ser um relacionamento com o pai, com a mãe, um relacionamento afetivo, amoroso, né? Que talvez a pessoa tá sofrendo ali, mas a outra pessoa já nem lembra mais. Exatamente. E ela tá seguindo a vida dela e você ali tá remoendo. Os perdões mais fortes são relacionados aos pais, né? Que impacta na infância, né? Mesmo se forem falecidos. Então, eu preciso liberar essa sensação emocional que tá no meu corpo. E segundo, os perdões do dia a dia. Às vezes, a pessoa não perdoa a outra porque acha que se perdoar, ela tá dando algum benefício pra aquela outra. Tá sendo fraca. Não, ou eu tô liberando você pra vida. Enquanto eu não te perdoo, você tá preso, você tá me devendo algo. E não, quem tá preso é quem não perdoa. A única pessoa que tá presa é aquela que não perdoou ainda. A outra pessoa não precisa nem saber se você perdoou ou não, mas a sensação dentro de você tem que ser limpa. Porque a outra, às vezes, tá vivendo já, tá com a vida muito melhor que a sua, que tá aí guardando o rancor. Sim. E uma das coisas, assim, eu aprendi várias coisas lá no treinamento. É um treinamento muito bom, gente, porque não é longo, mas ele é pontual, né? Vai ali na... Eu separei os pontos principais mesmo. Pra dar essa visão, essa abertura, esse entendimento. Uma coisa muito importante pras pessoas entenderem é, o que acontece na sua vida não é que tá acontecendo. Consciente ou inconscientemente, você tá atraindo. Seja pra bom, seja pra ruim. Exatamente. Então, o seu padrão emocional, né? A sua energia, essa carga toda que a gente tem na gente, atrai ou afasta situações. E, às vezes, a mulher, por exemplo, diz assim, ah, eu não dou sorte no amor. Eu só encontro traste, né? Ou eu só encontro agressivo, ou eu só encontro folgado, ou eu só encontro gente que não me dá o valor que eu mereço, gente que me rejeita. Então, essa mulher tem que reparar o seguinte, que existe aí uma repetição de ciclo. E se algo tá repetindo, ela tá atraindo novamente. E ela atrai trabalhos no mesmo estilo, ela atrai amizades no mesmo estilo, e ela atrai relacionamentos no mesmo estilo, repete pra drões. Isso só vai mudar quando ela alterar o padrão interior dela. Por quê? Eu mudo a minha realidade externa com a minha mudança interna, né? Então, se ela experimenta um relacionamento que é recorrente, difícil, que varia, troca de parceiro, né? Mas o problema continua. Mas as situações se repetem de algum jeito, opa, algo em mim precisa ser alterado, né? Eu já experimentei relacionamentos difíceis, e depois que eu fiz toda a minha mudança profissional, a minha mudança emocional, o meu processo todo antes disso tudo, hoje eu vivo uma relação de qualidade, né? Porque eu tive um processo interno de mudança meu muito grande. E assim é na nossa realidade. Se você tem uma área na sua vida que você quer que mude, mude você, né? Se mude, que inevitavelmente as coisas vão começar a mudar ao seu redor. E é normal, quando a pessoa começa a trabalhar esse desenvolvimento dela, algumas amizades se afastarem. Você sentiu isso, né? Sim, senti. É. Mudarem as amizades, algumas se afastarem e as ideias não baterem mais. Exatamente. Quando eu altero o meu padrão emocional, quando eu altero a minha autoestima, a minha identidade, né? A nível mais profundo. Naturalmente, eu aproximo outras pessoas e afasto outras. Eu falo assim que tem relacionamentos que depois que a mulher faz um trabalho de desenvolvimento pessoal, acabam do nada. Aham. Por quê? Eu não me alimento mais daquela energia, não tem nada a ver comigo mais. Eu tô tão bem comigo que eu não preciso... O meu sistema emocional não tá viciado mais naquelas situações que eu passava. Eu posso abrir mão daquilo tranquilamente. Eu não sou refém daquele tipo de emoção mais. Ou esse parceiro, com a mudança dela, altera. Ele não quer ir mais. Ele muda. Ou ele muda. Ou ele muda. E a relação realmente ganha um outro molde. Ou termina de vez, ou então melhora. Porque o outro só muda com a minha mudança. Sim. Enquanto eu ficar gastando energia querendo que o outro mude, eu vou estar apenas gastando energia. Sim. E você entra nessa parte também da questão do empoderamento. É bom a gente frisar também a diferença de se empoderar, né? E de ser autoritária. O que aconteceu com o passar do tempo e a evolução da mulher no mercado de trabalho, a evolução da mulher na vida adulta, assim, gestora de família muitas vezes, trouxe essa questão do empoderamento carregada de uma energia masculina, que a gente chama. Nós todos, dentro de nós, temos energia masculina e energia feminina. Só que dentro da relação afetiva, é preciso que essa mulher tenha energia feminina e esse homem, energia masculina. O que é isso? A energia feminina vai falar da doçura, do jeito meigo de falar, de se posicionar como a fêmea da relação e não virar um macho da casa. Quando essa mulher, através desse processo do mercado de trabalho, assume muito essa postura masculina dentro da casa, ela deixa de ser atraente para esse parceiro. E, consequentemente, ela começa a atrair parceiros que têm energia feminina. Então, ela sempre vai se sentir cansada e ser o macho da casa, ela que toma decisões, ela que não sei o que, tudo aqui sou eu que faço, mas sem ela perceber que, de algum jeito, ela puxa tudo isso para ela. Ela se comporta de um jeito que faz isso acontecer. Quando ela aprende a se comportar diferente, assim como você viu no treinamento, né, as situações dentro de casa vão mudando e esse parceiro muda ou, realmente, às vezes, a mudança é tão brusca que relacionamentos realmente mudam mesmo. É porque, muitas vezes, nós, mulheres, nós temos o nosso tempo e a gente acha que os homens têm que viver nesse mesmo tempo, né, eu quero uma coisa agora e acha que o tempo deles é aquele ali, aí não fazem e a gente vai lá e toma a frente para fazer, né, aquela coisa, não, não precisa fazer, já vou resolver, eu me vejo fazendo muito isso. E eu acho que entra um pouco nessa parte de energia masculina. Sim, porque se você, ah, queima um chuveiro, né, e você fala, fulano, queima o chuveiro, troca para mim, e ele, às vezes, não vai trocar na hora que você pediu. E se você vai lá e troca e diz ainda, ah, eu que resolvo, tá, tá, ele, pô, ele tem uma mulher que resolve, pra que que ele vai fazer? Sim. Não é? Então, se ela já é um homem da casa, não. Se você chega e faz, se você chega e dita, é difícil esse homem assumir o papel dele de homem quando você não deixa ele ser o homem, né, ou estimula isso. Existe uma passagem na Bíblia que diz que o homem nasceu para amar a mulher e a mulher para respeitar o homem. E pra gente entender aí que muitas vezes pro homem é mais importante se sentir respeitado do que amado. E tem muitas mulheres hoje em dia que a linguagem que elas usam, o tom de voz que elas usam, não passam essa sensação de respeito pra esse homem. E, consequentemente, eles não são respeitosos com elas também. Não tô dizendo aqui que a culpa é do homem ou da mulher. Sim, eu não. Tô dizendo aqui da nossa parte. Sim. Né, lógico que ele tem a parte dele. O que a gente pode fazer também. O que a gente pode fazer. Entendi. E aí tem N mudanças que podem fazer. Eu trabalho muito com essa área de desenvolvimento da relação afetiva, né, porque as pessoas chegam com muita queixa dessa área. Mas entenda, por que que vou chegar no consultório ou no escritório, né, eu gosto mais de chamar de escritório, com queixa da relação afetiva? Porque as relações íntimas são as que mais expõem aquilo que nós somos. As pessoas que a gente mais ama, a gente relaxa pra ser aquilo que a gente realmente é. E aí a relação íntima é a que mais vai expor as suas feridas que precisam ser trabalhadas. Seja uma relação que você tem com seus pais ou seja uma relação afetiva. Porque é onde mais te pega emocionalmente. Ali as suas feridas vão ser reveladas. Entendi. Maiara, daria pra gente conversar assim, né? Muito. Muito sobre esse assunto ainda, mas nosso tempo aqui é bem corrido mesmo. Mas assim, espero te receber aqui outras vezes pra gente falar mais disso. Eu espero que você que está nos assistindo, seja pela TV Sim ou pela internet, né, possa também estar buscando fazer essa reflexão, né, Maiara, né? Como está a minha autoestima? Como está o meu relacionamento com o meu marido, namorado ou pais ou, né, até mesmo no trabalho. Sim. Né? Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que esclareceu bastante coisa pra gente. E quem quiser pode te procurar também pra fazer um trabalho mais individualizado, né? A gente trabalha tanto com treinamentos maiores quanto processos individuais. E o processo individual em si, mesmo algumas pessoas, né, que vêm do treinamento, depois querem ajustar uma coisa ou outra individual também, porque o processo individual, ele é bem profundo. Ele traz mudanças realmente renovadoras pra vida da pessoa. Não é de um dia pro outro. Não. É um exercício diário. Tudo tem um exercício. Mas hoje, com cerca de oito sessões, a gente faz um trabalho excelente. Que ótimo. Muito obrigada, tá, Mayara? Gente, nosso programa vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É um assunto, assim, que trabalha mais o nosso interior, né, pra gente fazer uma autocrítica. E espero realmente que você tenha absorvido várias informações aqui hoje. Quero agradecer a sua audiência, seja na TV Sim ou pela internet, você que me acompanha na internet. E se você quiser rever esse programa e as outras edições, outros trabalhos que eu faço também, é só acessar o meu blog. canalsaltoalto.com.br Quero agradecer também aos meus parceiros, o Salão da Mirna e a Base Nuclear, que está sempre me vestindo aqui pra ficar bonita pra vocês, tá bom? Semana que vem eu volto. Até lá. Tchau.